Tudo bem com vocês? Deus abençoe a todos. Estamos aqui mais uma vez, mais um dia na BR-381. Próximo aqui é... próximo não né? No Veaduto Severo, na cidade aqui de Antônio Dias, Minas Gerais. Esse local aqui já faz parte da duplicação da BR-381. Mas veja como é que tá esse trecho. Teve uma queda aí de barreira pra frente aqui. Vou ver se eu consigo chegar até lá e mostrar pra vocês que tem um talude que ele precisa ser refeito ou ser trabalhado. Ou melhor, eles já estão trabalhando nele na parte de cima. Vou tentar subir mais um pouco e mostrar pra vocês. Então são pequenos trechos aí que nós vamos mostrando que precisa ser consertado para que quando o Veaduto Severo ficar pronto juntamente aí com as pontes, seja liberado oficialmente para todas as pessoas transitarem. e aí lá em cima vocês estão vendo é aquele talude lá que tá sendo tá sendo usado usado, não, sendo trabalhado né? Sendo trabalhado. Então, esperamos aí que conclua a obra desse talude o mais rápido possível. O trabalho ali tá todo vapor. Esse sentido aí que eu tô mostrando é sentido para Belo Horizonte e Antônio Dias. E o sentido contrário é o sentido aí do Vale do Aço. Então, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Tentar chegar bem próximo. Cá embaixo, à minha direita, é a BR-381. Sentido aí, Belo Horizonte. que essa carreta está indo. É uma pista simples, de mão dupla. Olha o talude. Que tanto de terra que foi que cedeu aí, que precisa ser retirado e refeito. Foi um ponto crítico também aí que faz parte da duplicação da BR-381 no lote 3.1 aqui em Antônio Dias. Mas acredito que isso aí será resolvido com o tempo. Então, é isso. Se você não é inscrito, inscreva-se em nosso canal. Comente. Deixe um joinha. Olha que bacana aí, ó. BR-381 não para. E não pode parar. Deus possa abençoar cada um de vocês. Guarde sempre. Continue comentando. E agora nós vamos retornar aqui no nosso ponto, ó. Chegando bem próximo aqui. Veja com detalhes. Essa curva aí que vocês estão vendo, ela não existirá. Esse traçado aí não existirá. O traçado novo é esse de cima aí, ó. A esquerda que vocês estão vendo. Traçado bonito. Vamos retornar agora. Pessoal, então é isso aí. Fique com Deus. Deus abençoe a todos. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se em nosso canal. Comente. Dê um joinha. E que Deus possa abençoar cada um de vocês. Fui. Fui. Legenda Adriana Zanotto